Hoje a gente vai ver como seriam os aplicativos e os jogos representados no Minecraft. Começando com Clash Royale. E já tá aqui o Príncipe, mano. O Príncipe é um cara que dá um bonouf quando chega perto da torre do inimigo. E tá indo direto, tá indo rapidão, ativou a velocidade. Isso aqui é, o cara spawnou aqui as bolinhas de fogo, véi. Complicou. E ele tá pensando, ataca a torre ou a bola de fogo? A torre ou a bola de fogo? E aí, ataca a bola de fogo, véi. Não era pra atacar a bola de fogo, véi. O Instagram. Tá lá o cara numa paisagem linda, véi. Maravilhosa, cheia de piscina, árvore, sei o que. Lindo ali, tirando uma foto, né? Mas chegou um zumbi e você vê que era tudo falso, véi. Era só uma tela verde pra fingir que as fotos são boas, né? As pessoas manipulam as fotos pra ficar mais lindas, né? Normal, normal. Deu errado, pai. O lugar não tá tão bom, não. Among Us. Ele tá lá com medo, provavelmente, né? Tá vendo se tem um exposto por aí, né, mano? Meu amigo. O cara saiu da ventilação da cara dele, véi. Meu filho, puxa as patas e sai correndo. O cara também se esforça, né, filho? Olha como é que ele corre, mano. Ele bateu em tudo, véi. Mas bateu de propósito, né? Não é possível, pô. Corre, meu filho. Pelo amor de Deus, véi. Não vai pra aí, não, véi. Não vai apertar o botão, aí. Você aperta o botão. Apertar logo, apertar logo. Para de bater, véi. Aí, agora é só acusar o cara. Vai sair da ventilação, acusa o cara e é eliminado, mano. É verdade. Aí, ele tá lá digitando. O verde foi na ventilação. Verde? Como assim, verde? Ele tá maluco? Aqui, véi. Foi azul. Ele tá louco, pô. Aí, agora tá acusando ele, véi. Óbvio, né? Se deu mal. Ele falou do verde e nem tinha verde, pô. Aí mereceu também, né? O Flap Bird. Aquele joguinho do personaginho que sobe e desce, véi. Lalar os canos e lavar o cara, mano. Opa, você tem um barulhinho, véi. É um joguinho difícil, hein, véi. É difícil, tu tem que ficar pulando sempre, cara. E se tu bater no cano uma vez só, você vai morrer. Ih, como aconteceu agora, né, véi. Deu ruim pro cara, mano. Agora o TikTok. Tá lá o cara, beleza normal, né? Eu não sei que tem TikTok nisso. Começou a dançar. Pode explicar. Pô, essa dança aí é maneira, tá? Ih, rapaz. Chegou o cara e matou ele, véi. Que isso? O YouTube. Oi, gente. Sejam bem-vindos ao meu vídeo. É exatamente assim o vídeo, véi. O cara só fica batendo, falando na introdução. E o cara falou, se tu não se inscrever, eu vou liberar essa alavanca aqui. Que que vai botar fogo no cachorro, véi? Coitado, cara. O Instagram. Tá lá o cara dormindo, véi. O que tem a ver com o Instagram? Beleza, ele acordou. Ele tá com fome, véi. Eu tô cagado de fome. O que ele vai fazer, mano? Ele vai pegar... O que você tem a ver com o Instagram, véi? Ele tá louco, pô. Batata envenenada. Outro baú, tem esmeralda e relógio, véi. Eu não entendi absolutamente nada até agora. Não entendi esse final. Ele saiu da casa dele, foi pra cidade, né? Normal. Tem uma lojinha ali na frente, bem conveniente, hein? Carne muito gostosa só por uma esmeralda. É o que tá escrito na placa. Dá pros village aí. Dá pros village aí. Dinheiro. Dinheiro nós quer. Cadê a carne? Cadê a carne? Ela não tem carne. Ela tá com outro? Cadê? Cadê? É... Como que o cara aí, filho? Ele não quer comprar... Eu não entendi nada. Ele não comprou a carne, ele não comprou a roupa. Que? Ele não tá morrendo de fome, véi. A fome dele é acabando, mano. Ai, ele pegou lá pros salvos. O que que tá acontecendo, véi? Ele vai encantar a armadura? Ah, pra quê, véi? Colocou e tirou uma foto pra se mostrar pros outros. Meu Deus do céu, véi. Ele tá maluco, pô. Ele tá completamente louco. Para de tirar foto pro Instagram, maluco. Vai comer, cara. Vai se alimentar, vai. Aí ele vai comer a carne, pô. Brincadeira, mano. O outro cara aqui tava vendendo oito frangos fritos por uma esmeralda, véi. O negócio tava boa. Badeu boa. Google. É basicamente... Meu Deus do céu. Um monte de baú. Que tem um monte de sugarbox com baú dentro. Eles tem muita informação. Eles tem informação de tudo, né? Tu pesquisa. Tu acha, cara? Aí dentro da casa tem mais baú. Aí você vai olhar a sala. Meu amigo. Quanto baú tá até travando o PC dele, véi. Esse é o Google, né? Esse é o Google. Essa é a informação que eles tem. Acho que faz sentido. Agora a gente tem Clash of Clans. Tá realmente no mundo, véi. Vai ter as casinhas também, mano? É... Ih, rapaz. Eu vou ir pra ele. Nasceu a TNT aí, filho. Meu amigo, mas tudo tem armadilha, véi. Ele não consegue invadir a casa. Mas tá, essa fila aqui do Clash ficou maneiro, né, véi? Achei lindo. Ficou muito parecida, cara. Mas é, papai. Se eu não conseguir invadir nada, deu ruim pra você, hein? Angry Birds. Olha lá o passarinho. O passarinho, véi. Que maneiro, cara. Pássica, no Angry Birds, você tem que acertar os inimigos de longe. Atirando os pássaros, né? Quase isso. Ele foi atirado e acertou o bicho, né? Só que morreu também. Então, não sei se foi muito bom, véi. Blague Inc. Que é aquele jogo que você tem que infectar uma cidade inteira. Tem os habitantes, os villagers. Estão na paz, tranquilo. Estão vivendo tranquilamente. Aí você tá com o quê? Com o vírus na sua mão. Qual foi? Tem um cogumelo ainda, véi. Aí você vai bater no cara e infectou mesmo? Aí ele tá com veneno, ó. Tá vendo? Será que ele passa pros outros, véi? Meu amigo passa pros outros, véi. Foi pra todo mundo, mano. Meu Deus. É, esse é o objetivo do jogo, né? Aí do nada, você bota na China e tá lá o cara do Alasca com o vírus também. Pega o vírus e infecta as outras pessoas também, véi. Eu me defenderai. Tem o Poe Run. É basicamente tu num tempo, pai. E um bichão correndo atrás de tu, mano. Corre, meu filho. Vai pro lado, vai pro outro. Tem que ir desviando que o bichão tá louco, véi. Ó o bichão vindo, moleque. Meu amigo, mas ficou legal esse mapa aí, véi. Legal e bonito. Ele tá indo bem, mano. Não errou nada até agora. O bichão tá lá atrás. É, é, é. No Minecraft não tem como você abaixar, né? Você abaixa, né? Mas não dá pra passar por debaixo disso, não, filho. É, é, é. Deu ruim pra tudo, meu parço. Jogo de fazendinha. É, o que que você tá esperando, né? É o cara plantando as batatas dele, pô. Olha lá, os porquinhos, as vacas, as galinhas. É, fazendinha, véi. Jogo de fazendinha do celular, é isso aí. É, Pokémon. É só teu cara andando na cidade aí, véi. Achei um Pokémon e já tá batalhando, véi. Cara, que ficou bem feitinho a teta, mano. Esse aqui foi um mistão chuk, mano. Tá vendo que ele tá subindo e descendo, véi? Ele tá escrevendo no chat. Eu não quero brigar, não, meu filho. Eu tô de boa aqui, pô. Aí caiu fora, beleza. Aí ele tá chorando lá, véi. Coitado, cara. Coitado, briga com o lixo lá, mano. O que foi, pô? Cuphead. Ah, dá pra ver pela mãozinha que ele é o Cuphead, tá? Com ele, véi. Muita sorte. Você quer outra luta? Se você vencer, eu vou te dar todo o meu dinheiro. Se você perder, eu vou pegar sua alma. Ele falou, não, eu quero dar uma luta de boa. Ele falou, não, 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 pera aí. Você não podia falar isso, não, cara. Acabou. Jogo de futebol, como FIFA. E essa bola redonda aqui no Minecraft, véi. Meu amigo, mano. É, acerto. Meu amigo, mas tu é ruim, hein, pai. É literalmente pra frente, véi. Chegou o cara bom, véi. Chegou o cara bom. Vamos ver se ele é bom mesmo, hein. Ele falou, não, não, não. Precisa não, não. Confia em mim, pô. Confia em mim que eu sou profissional. Pô, mas não é possível. Como é que o cara chutou pra trás, véi? Isso não pode ser real. Eu tô louco. Meu amigo, mas tu é muito ruim. The Sims. Então tá lá os caras, tranquilo, beleza. Ele tava dormindo na cama, a cama sumiu, véi. Tá aí na cidade de The Sims, né, normal. Tá com a piscina aí, tranquilo. Mas dá uma nadada, né, normal. E do nada acabou de bigoda, véi. Ele tá preso. Imagina pro Sim, véi. Ele tá lá tomando um banho de boa. Do nada você mexe na casa dele. Ele vai voltar pra casa, véi. O que vai acontecer dentro da casa? Quebrou a porta. Que isso, véi? O cara tá botando uma placa, véi. Sobreviva. Meu amigo, o que é isso, cara? Ele botou um monte de zumbi na casa dele. Que que é isso, véi? Isso não é The Sims, não. Ele tá maluco, véi. Fortnite. Tá lá o cara com a arminha, véi. Beleza. Começaram a tirar nele. E será que ele vai conseguir eliminar o cara? Acertou. Meu Deus do céu, sobreviveu com um coração em meio, véi. Ganhou. Ele tá corrompendo o Fortnite. Ele tá dançando. Toma. Foi dançar pra se dar bem, se deu mal, né, véi? Roblox. Então o cara tá jogando Murderer, que é aqueles assassinos lá, véi. Vamo ver, vamo ver, vamo ver. Tá lá o cara de boa do Roblox, né? Normal. Ele tá caindo fora, fi. Vai que ele é um assassino, né? Você tem que... Ele sempre tá esperto. Mano, esse cara tá seguindo ele, véi. Meu Deus do céu. Enquanto o cara te segue, tu fica atento, né? E o cara tá indo até pro banheiro com ele, véi. Ele tá maluco, pô. Meu amigo. Ele puxou a espada pra enfrentar o cara. O cara... Que isso, cara? Ó, o cara virou o Mario agora, mano. Tá lá, tá lá. Vai enfrentar o Bowser, hein? Tá no castelo dele. Qual foi, fi? Qual foi? Ele falou, você vai perder, Mario. E ele disse, mamma mia. Ah, só corre, velho. Esse Bowser aí é muito fracote, hein, véi. Pisou na placa de pressão. O Bowser caiu. Ó, animação maneira, hein? E agora a princesa você foi salva. Parabéns. Ela disse, obrigado por vir salvar, Mario. E ele ficou bravo com a princesa, porque ele é maluco. Agora a câmera dos celulares. Começando com o iPhone. Tá lá, o Village Axolot. Cê olha, ó. Tá ótimo, bonita. A câmera então é bonita, né? Certamente que sim. A câmera do Nokia. É... Isso é brincadeira, mano. Olha como ficou só de bulacão, véi. Dá pra entender nada. Agora uma câmera mega zoom. Que isso, cara? Não, como é que o cara fez isso? Vai ser, olha, o Village tá ali do lado, mano. Câmera da Sony. É... Que? Não tem nada a ver com nada. O que que tá acontecendo, véi? Não entendi, foi nada. Câmera 360 graus. E ele entra no negócio e... Meu Deus do céu, de todos os lados você vê tudo, véi. Que bizarro, cara. Anúncios no seu celular. Por que esse jogo é tão difícil? E ele não consegue acertar a vaca, véi. Tá, 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 tá. Ele tá errando de propósito, né? Dá pra ver, véi. Nossa, eu não consigo acertar ninguém, cara. É impossível matar esses zumbis. Meu Deus. Agora, se você não entendeu como funciona a bateria, véi. Aqui tá uma explicação melhor, cara. Passa o tempo. E a do Nokia. Não vai muito não, véi. Não vai muito não. Só foi a parte verde. A do Samsung. Já vai um pouquinho mais rápido, né, véi? Tá comendo verde, tá comendo amarelo. O negócio tá indo, filho. E foi até um pouquinho do laranja. Mas tá de boa, né? É. A do iPhone. Meu amigo, que isso, cara? Tem, tem. Vai explodir o negócio? Que isso, cara? Que exagero. Você encontrou os três problemas escondidos? Não. Foram esses os lugares que eles apareceram.